E aí, gurizada! Aqui é a Adriane Sanagro, tudo bem com vocês? Estou aqui para um vídeo que é o seguinte Nós fizemos uma viagem pra Florianópolis recentemente e fomos passear na Black Friday, fomos em shopping, loja e tudo mais E assim, ó, duas primeiras lojas assim que eu fui em passeio eu já achei coisa errada escrita em inglês, em camiseta e coisa tal E aí eu pensei, nossa, eu tenho que trazer um vídeo desse pra eles porque a gente tem que o quê? Saber em inglês Seja o cara que vai fazer a tal da estampa da camiseta, da calça, do que for pra não fazer cagada Seja a pessoa da loja, pra não... vocês já vão ver o que já aconteceu com loja porque de repente a pessoa não conhecia e aí deu todo um bafafá, toda uma polêmica porque os caras que fizeram a estampa ou sei lá, que erraram a digitação ou que fizeram, sei lá, coisa errada e a pessoa da loja que confisca tudo, que confere tudo não sabia inglês, também deu problema a pessoa que vai comprar roupa, às vezes compra e tá falando eu sou puta e simplesmente... que vergonha Desculpa, se tu quiser ser puta, tudo bem mas o problema é se tu não é puta e tá usando a camiseta e dizendo que é puta, entendeu? E tantas outras absurdidades Então assim, vamos estudar inglês principalmente a gente que vai comprar as coisas e a gente precisa saber o que tá escrito inclusive, meu Deus, tem tanta coisa absurda de inglês assim em cardápios, de restaurantes, etc Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse tipo, é só deixar nos comentários que eu farei isso, ok? Pra começar, eu trouxe dois exemplos de coisas que eu vi, que eu tirei foto, que foi quando a gente tava em Florianópolis Uma foi uma camiseta na loja da Havan, acho que era da Havan, e dizia o seguinte na camiseta You can be whatever you want to be É basicamente, você pode ser o que quer... qualquer coisa que você quiser ser, basicamente é isso E aí, eu acho que... não sei se a pessoa não sabia que o want era sem H e botou H ou simplesmente tava lá no espírito da coisa do whatever, que era WH e aí acabou embutindo e fazendo want também com WH Mas want, que é querer, não tem H, então muito cuidado Porque eu até pensei, será que é uma pegadinha, algum jogo de... né? Sabe que eles gostam de fazer umas coisas meio bestas assim pra... piadinho? Não, não tem nenhuma lógica desse tipo, ao meu ver, então... Não, simplesmente tá escrito errado e ponto E tu tá usando uma camiseta, ai, olha como que eu sou, cool E tá escrito troço errado O outro exemplo foi nas lojas Renner, olha como uma loja, tipo, super... A outra também, né? Super conhecidas E não souberam corrigir o negócio lá, né? Ver que tava errado Então assim, tinha um tipo num estojinho que tava escrito Time to be an unicorn, né? Hora de ser um unicórnio, basicamente é isso Aí tu tem o um em palavras, que a gente tem o a e o an, né? A o an Bom, aí tu pode pensar assim A pessoa participou de uma aula, tinha uma regrinha lá E aprendeu a regrinha pela metade Isso acontece com muitas pessoas Então atenção, eu já tenho um vídeo falando sobre isso Eu vou deixar o link aqui se tu quiser assistir com detalhes depois Mas basicamente, quando a gente tem o a ou o an Lembrando que o a pode ter o som de a ou de a A house ou a house, né? Beleza Esse a não é antes de consoante É antes de som de consoante Palavra que começa com som de consoante E o an é palavra que começa com som de vogal Então, por exemplo, tem o hour que começa com consoante Mas tem som de vogal, porque o h não tem som É como se começasse já na segunda letra Então eu uso an hour, mesmo como esse num consoante Então sempre pensa no som e não na letra inicial da palavra Tudo bem que são poucas exceções dessas Que parece que é com o a ou com o an e vice-versa Mas tem que ter atenção, né? E aí a gente tem uma situação que é um pouquinho mais difícil de identificar Mas que é essas que começam com o u Que é geralmente com a letra u Só que apesar de ser uma vogal e parecer que tem som de vogal Eles consideram, acho que, como se fosse um som de y Enfim, e aí por isso, se é um y É um som de consoante E aí tu terias que botar, então, o a e não o an Então o certo é Time to be a unicorn E o mesmo acontece pra uniform University Né? Tu vai tudo botar a Né? A university Ou a university A uniform Ok? Então, attention Gente, eu esqueci de dizer que eu tô gravando com essa cara Uma que tem ar-condicionado, então desculpa o barulho aí E outra que eu gravei esse vídeo já ontem todo inteiro E outros vídeos E deu problema no áudio Fiquei sem o vídeo Agora tô regravando Acordei cedinho, tô toda inchada ainda Pra regravar O que eu não faço pra vocês, não é mesmo? Bom, e selecionei mais algumas camisetas, né? Eu tô falando em camisetas Mas se vocês quiserem eu posso trazer outros itens, enfim Então agora eu só vou mostrar camisetas Que eu encontrei na internet aleatórias E que eu achei que seria legal compartilhar Seja com erros de inglês mesmo Ou escrito certo Mas escrito umas coisas absurdas Que provavelmente a pessoa nem sabe o que significa aquilo Tá andando bem feliz, tranquila Né? Fingindo costume Quando na verdade tá dizendo tipo Eu sou um merda, sei lá Vamos ver quais são elas? A primeira delas fala Crap your hands Make noise É tipo assim, ao invés de dizer clap, sabe? Clap hands Clap your hands Que é bata palmas Bata suas palmas Enfim, bata palmas Botaram com R Crap your hands Que é quase como se tipo Crap pode significar cagar, né? Cagar suas mãos E ainda embaixo botaram pra completar make noise Que é tipo faça barulho Tipo Ai gente, não aguento Então muito cuidado Vamos aprender inglês pra saber o que a gente tá comprando A segunda não é nada demais Mas é tipo assim Tem lá umas batatas fritas E tá escrito potato Tá escrito batata Devia tá escrito tipo batata frita Que por exemplo no americano seria french fries Por exemplo Né? French fries E não potato Batata Não sei Achei meio estranho E outros sites também já acharam meio estranha essa camiseta Essa daqui Nossa, não tem lógica alguma ao meu ver Se vocês acharam alguma lógica, por favor, deixem nos comentários A pessoa tá com uma camiseta escrito I'm cock Oh my god Então assim, ó A tradução normalzinha da palavra Do cock Seria galo Mas aí Uma que não faz sentido Eu sou um galo Tá? E aí Pra completar Teria que ter O An ou N E aí eu espero que tu tenha prestado atenção Na dica lá Ou se não assiste aquela uninha que eu botei antes E aí tu sabe Se tu vai ter que usar o que I'm A cock Com o E não com o L Porque começa com som E mesmo com a palavra Que é uma Com a letra Que é uma consoante O cock, né? Então eu sou um galo Já não faz sentido Mas pior ainda Se a gente traduzir E interpretar Como uma palavra um pouco mais pornográfica Que eu não vou contar pra vocês Se vocês não assistiram o meu vídeo De Partes íntimas Como falar dos peitinhos Bunda Pintos E tudo mais Em inglês É só clicar no link dos cards Aqui eu sempre faço isso aqui Porque eu nunca sei que lado que é Então na dúvida vai nos dois Clica lá E assiste as partes íntimas Em inglês Que tu vai descobrir o que é cock Então pelo amor de Deus, né? A outra É Não Olha essa criança, gente Quem é que dá uma camiseta Pra essa criança Escrito Who the fuck is Jesus? A menina Assim Eu já acho um absurdo Essa frase Mas independente da tua religião Tu não dá uma camiseta Dessa pra criança É como se fosse Que merda Que caralho Que bosta é Jesus Tipo Quem é Jesus na fila do pão? É tipo isso Oh God Não Não faça isso, sabe? Já pensou se pega ainda Um 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 cristão Sei lá Bem revoltado E resolve bater na criança? Porque não Acho que é só porque A pessoa é evangélica É cristã Que ela é santa Às vezes Tem uns que são meio revoltados, né? Pelo amor de Deus, gente Não dá uma camiseta dessa Pra Pra criança Coitado Menino Jesus A outra camiseta Que eu separei Também É um absurdo Tá escrito I can be shit Mama É tipo Eu posso ser merda Mamãe Mama Gente Eu posso ser merda Quem é que escreve Isso na camiseta Ou é alguém muito sem noção Ou é alguém muito Sem noção Mas sem noção ainda Que comprou camiseta Sem saber o que tava escrito Meu Deus Amor de Deus Eu posso ser merda Não pode Não pode Essa daí Tá escrito o seguinte Botei minha colinha aqui Porque eu não tô enxergando O que vocês estão enxergando Tá escrito Everything Is much better With smile In your face Então assim Vamos na calma Tranquilidade Tá faltando Um everything Né Tá faltando um y Ali no everything Is much better Né Tudo é muito melhor Meu Deus Que calor Não Não tá dando Gente Não tá dando Eu não tô dando mesmo Então tudo é muito melhor Aí com um sorriso Faltou Ah Eu não sei se tá escondido Na blusa Na imagem Né Ou se tá faltando mesmo Então com um sorriso With a smile With a smile On your face A gente usa geralmente On your face Não in your face Então assim Tem vários errinhos Essa aqui não Não é uma coisa Tipo que eu tô comprando Uma coisa absurda Dizendo uma coisa Ridícula E que eu não faço ideia Mas tá dizendo uma coisa Que tudo bem Que é legalzinha A frase Mas tá escrito errada Bem errada Então complicado E pra completar Eu peguei uma Que andou dando Uma polêmica Pelas lojas Marisa Que venderam Né Botaram pra vender Uma blusa Que estava Camiseta Que estava escrito Great Rapers Tonight Lembrando que Marisa Tipo De mulher pra mulher Marisa Tipo assim Defensora das mulheres Que esse babado todo Né Pensando nas mulheres E aí botam um negócio Que interpretaram como Grandes ou ótimos Estupradores Essa noite Hoje à noite O que vocês acham? Assim Vale lembrar Que na verdade Estuprador É rapist Não raper Mas muitas pessoas Principalmente aqui no Brasil Interpretam Que estuprador em inglês É raper Pensam que é raper Porque Vem do rape Né Estuprar rape Então pensa Raper Estuprador Porque muitas coisas Tipo assim Teach É ensinar Teacher É ensinador Professor Sei lá Sabe Tem esse er Pra mostrar Como se fosse a profissão Profissão Estuprador Jesus Divino Mas enfim Interpretaram dessa forma Sabe E aí Que horror E aí eles explicaram Que foi um erro De digitação Sei lá De grafite Assim Se a pessoa Entende do inglês Ela não vai deixar Jamais vender Na lojas Marisa Um negócio desse Mesmo que a palavra Esteja errada Ela É interpretada Parece muito Estuprador Entendeu Pra quem entende Um pouco de inglês E não muito Digamos assim De qualquer forma Claro Provavelmente eles Quiseram escrever Sei lá Great rappers Sei lá Alguma coisa Que escreveram errado Só que Ficou uma merda Ficou uma bosta E a pessoa Que tá usando Essa camiseta Então eu prefiro Nem comentar Então assim Be careful guys Vamos aprender inglês Pra que a gente possa Contornar essas situações Saber comprar As nossas roupinhas E usar roupas Cool In english Mas Escrito corretamente Escrito coisas com lógica Pelo amor de Deus E antes que eu esqueça Vou deixar aqui na descrição Do vídeo Um ebook Que eu escrevi Gratuito Se tu ainda não baixaste Baixa agora Com sete passos fundamentais Pra tu aprender inglês De uma vez por todas Então ó Vamos aproveitar Esse ano 2019 Botar essa coisa em dia Aprender o negócio De uma vez E não deixar esperar As oportunidades chegarem Pra gente se preparar Atrasado Pra elas e perder Não Vamos se preparar Pra quando elas chegarem Nós estarmos prontos Ok Então clica E baixa agora Aproveita e deixa teu like Nesse vídeo Se tu ainda não deixaste Compartilha o vídeo Com seus amigos Pra que eles possam Aprender inglês também Junto contigo Te inscreve no canal Se tu ainda não estás inscrito Aciona o sininho Pra receber as notificações Ai meu Deus Me segue no Instagram Aqui eu falo da vida em geral Compartilho coisas boas da vida Mas também me segue No Inglês com a Andriele Que eu falo Dou várias dicas Toda semana tem dicas novas De inglês Então nos vemos Num próximo vídeo Beijinhos Tchau, tchau